Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, inscreva-se clicando nessa marca d'água que aparece no canto inferior direito do vídeo, tá certo? Evidentemente é algo gratuito, simples, rápido de fazer e que ajuda o canal a ter mais visibilidade e assim chegar a um número maior de pessoas e dessa forma você estará colaborando para que divulguemos cada vez mais e melhor a maravilhosa doutrina dos espíritos. Então, por gentileza, nos ajude na nossa modesta, porém, assim tendo relevante missão. O propósito desse vídeo, que é o primeiro de uma pequena série, é trazer aqui excertos com comentários, análise, interpretação, quando for o caso, do livro Cirurgias Espirituais de José Arigó, de autoria de Leida Lúcia de Oliveira. Então, o livro é Cirurgias Espirituais de José Arigó, autora Leida Lúcia de Oliveira. Assim como fizemos com outro livro, no caso um livro de José Herculano Pires, Arigó, a Vida, Mediunidade e Martírio, não se trata aqui de um audiolivro, de um audiobook, não leremos o livro na sua íntegra. Trata-se, na verdade, trazer aqui excertos do livro, em ordem cronológica, do começo para o final, e de forma tal que esses excertos, que nós vamos trazer, comentar, analisar, interpretar, quando for o caso, quando for pertinente, eles possam dar uma boa visão, possam ser uma boa síntese da obra e, consequentemente, do tema de que trata o livro, que nesse caso são especificamente as cirurgias espirituais realizadas por José Arigó. Tá certo? Recomendo outros vídeos aqui do canal, que vão ficar aqui na descrição do vídeo, tá certo? A Extraordinária Mediunidade de José Arigó e também os cinco vídeos da série dedicada ao livro José Arigó, Vida, Mediunidade e Martírio, que eu já mencionei. Então, o livro que vamos nessa série aqui analisar, de novo, Cirurgia Espiritual de José Arigó, Lei da Lúcia de Oliveira, é a autora. O livro tem cerca de 500 páginas, de forma tal que, mesmo trazendo aqui excertos, e aí nós teremos saltos relativamente longos, relativamente grandes, ao longo do texto, eventualmente, ainda assim, o número de vídeos que nós vamos precisar para cobrir o livro, por certo, será um tanto maior, né? Imagino eu qualquer coisa como entre 8 e 10 vídeos, para que eles não fiquem muito longos, tá certo? Se for dividir apenas em 2, 3 vídeos, cada um deles ficaria muito longo, então, de forma que vamos tentar cobrir em vídeos um pouco mais curtos. Acredito precisar aí entre 8 e 10 vídeos, mais ou menos. Mas o tema vale muito a pena. E a senhora Leida, né? Lúcia de Oliveira, essa biografia que ela aqui traz, né? Esse livro, ele é particularmente saboroso e tem um peso todo especial, porque ela conviveu com o Arigó, né? Era uma pessoa que fazia parte da equipe dos que auxiliavam o Arigó no seu atendimento. Ela tinha a função, inclusive, de transcrever, né? E datilografar, enfim, as receitas que o Arigó escrevia, muitas vezes, em língua que não é uma língua portuguesa e numa caligrafia absolutamente ilegível, né? De forma que não há outra maneira de pensarmos, senão o fato de que havia realmente concurso, né? Dos bons espíritos para ajudar a senhora Leida nessa tarefa. Tá certo? Então, é um livro escrito por alguém que viu de perto, conheceu de perto, conviveu de perto e participou, né? Com certa função dentro da obra realizada por Arigó. Então, realmente, um livro que vale muito a pena, por isso que o trazemos aqui, a capa aí se encontra. Mas, dito isso, feito esse preâmbulo relativamente longo, né? Para que pudéssemos situar um pouco melhor o tema, enfim, apresentar, né? De outras vezes não faremos isso, é claro. Iniciemos, então, a leitura da obra, né? Os excertos que aqui nos trazem. Tá certo? Dito isso, comecemos. Arigó era um médium de qualidades raras e ampla fenomenologia paranormal ou mediúnica, que precisa ser compreendido e analisado, levando-se em conta o período histórico em que viveu. Ele nasceu e atuou numa cidade de profundas raízes católicas, num tempo em que o fanatismo no que dizia respeito a essa religiosidade era imenso. Naquela época, a igreja exercia poderes sobre todos os segmentos sociais no Brasil, muitas vezes coadunando opiniões com tirania e autoritarismo, apoiando e aprovando crimes de diversas espécies. informações, para aqueles que acham que talvez o comentário inicial do excerto que trazemos da altura seja um pouco forte ou um pouco exagerado, informações que aparecem no próprio livro e que vamos trazer mais adiante em outros vídeos, vão deixar bastante claro que essas assertivas que ela aqui faz não são nem um pouco exageradas, muito contrário. E para quem quiser conhecer um pouco melhor, a forte resistência oferecida pela igreja católica nos anos 1950, quando Arigó inicia aqui a sua obra, as suas cirurgias, enfim, a sua obra mediúnica de cura, nós remetemos à playlist aqui do canal, obras contra o espiritismo e a primeira delas lá, de Frei Boaventura Kloppenburg, dão uma boa ideia da resistência oferecida pela igreja católica ao espiritismo nessa época, e traremos por certo com o passar do tempo outras obras. Mas enfim, prosseguindo então com a altura. A fenomenologia de José Arigó aflorou na primeira metade do século XX, enquanto o espiritismo era mal visto por grande parte da sociedade. Instituições e médiums eram perseguidos pela justiça, centros espíritas eram apedrejados e seus membros ameaçados de morte. Então veja-se que nessa época, estamos aqui, começo para ameaços dos anos 1950, ser médium no Brasil não era uma tarefa das mais fáceis, não era para os fracos, com certeza, não era para os fracos. E fazendo referência, remetendo ao parágrafo anterior, quando ela faz referência às qualidades raras da fenomenologia paranormal de Arigó, realmente Arigó, digamos, era um médium extraordinário no sentido de que ele exibia vários fenômenos, várias das possibilidades das habilidades mediúnicas, aquelas elencadas, muito bem elencadas, no livro dos médiums por Allan Kardec. Então, ele era um médium vidente, audiente, enfim, incorporava também o espírito doutor Fritz, era capaz de diagnosticar a distância, enfim, era um médium multifacetado. Prosseguindo então com a altura. A ciência brasileira caminhava tacanhamente. A maior parte dos cientistas era ateia ou vinculada à Igreja Católica. Poucos trabalhavam de forma produtiva e ficavam presos às suas próprias lutas e sacrifícios para realizarem suas experiências. Era comum, nesse período, o preconceito intelectual que fazia com que fosse negado aquilo que não interessava nem o mínimo esforço de averiguação e avaliação. Nesse quesito, pode-se dizer que a coisa, de repente, não mudou tanto assim. A ciência oficial ainda se mostra muito refratária, ao chamar de fenômenos parapsíquicos, e normalmente você não encontra pesquisas sérias focando nessa temática. Mas, enfim. O Brasil, no campo da psiquiatria, foi premiado, entre aspas, coloca a altura, pela criação de uma nosologia específica, fruto do preconceito dos psiquiatras brasileiros, a loucura espírita, que catalogava todos os sensitivos na condição de psicóticos que deveriam ser internados e tratados como loucos comuns. Então, a psiquiatria da época realmente criou-se a figura do louco espírito, da loucura espírita. Entendia-se que o indivíduo que apresentava dons mediúnicos, capacidades paranormais, etc., na verdade, era um psicótico digno de ser tratado, internado, enfim, colocado em camisa de força, ou coisa que o valha. Nesse sentido, nada diferente do que a medicina fez, por exemplo, até não muito tempo, só para citar um exemplo, com crianças autistas, por exemplo, que eram muitas vezes colocadas em instituições, amarradas em camisa de força, presas no canto da parede com uma corda, como se fossem animais, quer dizer, enfim, a medicina já foi bem menos avançada do que hoje, assim podemos dizer para sermos delicados. Mas, enfim, prosseguindo, então, com a senhora Leida. Assumir a mediunidade e o espiritismo era abrir um espaço para vários tipos de retaliações sociais. Aconteciam humilhações, agressões, evitamentos e impedimentos dos mais diversos. Não transitar no mesmo passeio que alguém que se assumisse espírita, ou seja, não andar na mesma calçada, né? Não poder comprar em lojas cujos donos eram espíritas, quer dizer, boicotavam as lojas cujos proprietários eram espíritas. Não permitiram a entrada de espíritas e dos seus familiares em escolas, imagine-se, né? Eventos e festividades diversas. Mais do que um desafio, era um testemunho de intenso sacrifício pessoal, né? Ser espírita nessa época. Então, perceba-se que não era nada fácil. E, veja, pelo simples fato do indivíduo declarar-se espírita, frequentar um centro espírita, enfim, declarar-se espírita, estudar o espiritismo, etc. E Maivine-se Arigó, que exercia a mediunidade, uma mediunidade de cura, religiava cirurgias, atraía muitas pessoas, quer dizer, imagine-se, então, tudo o que ele não enfrentou, né? Tudo o que ele não enfrentou. Bom, Arigó não se intimidou e testemunhou sua dedicação à mediunidade com Jesus durante mais de 20 anos, tendo sido condenado duas vezes e preso uma por curanderismo e exercício ilegal da medicina. Já mencionamos isso aqui em outros vídeos, mas, mais adiante do livro, esse tema será tocado novamente. Durante todo o período, foram muitas manifestações de afeto e de gratidão por parte das milhares de pessoas beneficiadas por ele e pelos espíritos que atuaram através dele. O relato das curas vai desde a recuperação instantânea da saúde, após uma ordem verbal ou um toque do médium, até o restabelecimento do equilíbrio orgânico obtido com o uso de medicações prescritas mediunicamente em dosagens e combinações surpreendentes para a medicina da época e mesmo da atualidade. Então, relembrando aqui, mencionamos isso também no livro de Herculano Pires, mas, enfim, a Arigó receitava, prescrevia medicamentos, medicamentos alopáticos, como se diz, muitos deles recém-lançados, os próprios médicos brasileiros muito mal conheciam certos medicamentos. Eles prescreviam em combinações, em princípio, hidrúxulas, hidrúxulas, não cabíveis, e em dosagens cavalares, em princípio, que em princípio não seriam recomendadas, não deveriam ser usadas, que, talvez, poderia se imaginar, fariam até algum mal ao paciente. Evidentemente, não era isso que acontecia. Mas isso deixa claro que, primeiro, não era apenas a ação dos medicamentos que aconteciam, a intervenção, por certo, espiritual era necessária, mas, por outro lado, também não poderia ser unicamente a intervenção espiritual, pois, se assim fosse, não seria necessário receitar medicamentos, ou poderia-se receitar um medicamento qualquer, numa combinação qualquer, numa dosagem qualquer. E não era esse o caso. Então, isso mostra que aqueles medicamentos também tinham seu peso na terapêutica. Ou seja, é aquilo que já dissemos algumas vezes, mas não custa repetir. Não existe o sobrenatural. O que existe é o natural que nós não compreendemos apropriadamente, não conhecemos apropriadamente. Os desencarnados, e, nesse caso, o Dr. Fritz e todo um conjunto de outros espíritos, de médicos desencarnados, e outros espíritos mais que estavam a colaborar com a Ior, eles podem mais, esses desencarnados, do que nós outros. Mas eles não podem tudo. E eles também necessitam, em muitos momentos, do concurso das energias do médium, e, nesse caso, do concurso também dos medicamentos, da medicina alopata. Enfim. Além disso, há narrações de intervenções cirúrgicas realizadas sem asepsia e sem anestesia convencionais, porém, sempre sem dor, sem infecções e sem complicações pós-cirúrgicas, cuja eficácia é relatada por muitas pessoas. Ao longo desse livro aqui, vamos mencionar umas tantas coisas, nos vídeos lá no livro, sobre o livro de Herculano Pires, também algo já foi mencionado. Mas é fato que, ao menos, deste mundo, da fisicalidade, não era utilizada, nem cirurgia, era feita a sepsia, etc., mas é bem sabido, é relatado, inclusive, que sim acontecia a utilização de fluidos que tinham função asséptica e anestésica também, mas esses fluidos vindos da espiritualidade, como chegou a ser relatado, inclusive, e mencionaríamos, por certo, ao longo do livro aqui também, desse livro. Está certo? De novo, não existe o sobrenatural. O que existe é o natural, que ainda estamos em busca de compreender. Estamos ainda em busca de compreender. Prossegue, então, a autora. A essa altura estamos na página 33. Arigó era uma pessoa simples, um ser humano despojado de orgulho, pois jamais atribuiu a si a realização das curas realizadas, mas a generosidade do Pai Maior. Ele esquivava-se dos bajuladores e, quando recebia elogios, transferia-os para os companheiros espirituais, dizendo serem eles os responsáveis pelas curas. E, como espírito missionário, era compelido a aceitar a tarefa que o Cristo lhe propôs. Tinha um espírito grandioso, solidário e imbuído de extrema fraternidade para com todos aqueles que dele se aproximavam, tendo-no como última esperança. Não custa lembrar que Arigó era muitas vezes procurado por pessoas desenganadas pela medicina, casos terminais de câncer, por exemplo. Ele cirurgiou e curou várias pessoas com casos terminais, enfim, casos de câncer já tidos como incuráveis. Então, ele realizava cirurgias, propriamente falando, no sentido físico da palavra. Havia incisão, utilizava instrumentos cortantes como faca, canivete, etc. Essas cirurgias não eram apenas, digamos assim, espirituais. Havia algo de físico nelas. E longe está que se possa afirmar que as curas eram apenas fruto de uma autossugestão ou qualquer coisa do tipo. Pode-se até imaginar que o indivíduo fique curado de uma sinusite por uma sugestão. Mas senhoras com câncer do útero foram cirurgiadas e curadas por ele. E isso, com certeza, não dá para atribuir a nenhum tipo de sugestão, como gostam muitas vezes aqueles que tentam refutar esse tipo de realidade. de seu enorme coração, de Arigó, irradiava um grande sentimento amoroso em favor não só dos doentes, mas também daqueles que o perseguiam, pois tinham uma capacidade incrível de perdoar. Então, Arigó realmente, durante os seus cerca de 20 anos de cirurgia, de práticas, de prática mediúnica curadora, foi alvo de muitas perseguições por parte da igreja, entidades médicas, etc. Pessoas diversas que queriam, jornalistas, que queriam pegar um flagrante como se ele fosse um trapaceiro, coisa do gênero, enfim, imagine-se então, um indivíduo várias horas por dia, ter o seu emprego normal para sustentar sua família, antes de ir ao emprego e depois de voltar atender centenas de pessoas por dia, várias centenas de pessoas por dia, o quanto isso não era extenuante fisicamente, tirando horas de convívio com a sua família, etc. E nesse meio tempo sendo alvo de intensa perseguição por diversas pessoas, por diversos setores e sendo alvo também da cobrança mesmo das boas pessoas, digamos assim. daqueles que o procuravam em busca de cura, que eram também, por certo, exerciam também uma grande pressão, uma grande demanda, exigindo dele uma incessante dedicação, um incessante esforço. Então, veja-se realmente a obra notável, louvável sobre todos os aspectos desse homem, que dispendeu grande parte do seu tempo, de sua energia e teve realmente que ser possuidor de uma grande coragem para ter realizado tudo o que realizou. Prossegue então a autora. Havia pessoas que tinham a grande oportunidade de voltar a enxergar, alienados mentais que, enclausurados na loucura, recuperavam o equilíbrio mental, vozes emudecidas que voltavam a falar, a cantar, surdos que tinham a audição recuperada, enfim, as mais terríveis dores do corpo e da alma eram aliviadas pela benemerência da grande equipe de médicos espirituais. Então, é Dr. Fritz atuado, etc., mas na verdade havia uma equipe de médicos espirituais atuando e não apenas o Dr. Fritz. A manifestação de tais fenômenos exuberantes comovia todos. Diante de tudo aquilo a que assisti, só posso dizer que Aragó cumpriu fielmente sua missão como um verdadeiro discípulo do Cristo. E ele fez tudo isso humildemente, valentemente, contra tudo e contra todos que de várias formas tentaram impedi-lo, chegando mesmo a ser preso acusado de prática legal, da medicina. Então, uma vez mais, nossos louvores a esse homem que efetivamente exerceu de maneira fenomenal os seus dons e, enfim, com grande coragem executou uma obra realmente de grande mérito, de grande valor. Essa altura, já mais adiante do livro, a altura resume. José Pedro de Freitas, esse era o nome dele, José Pedro de Freitas, esse era o nome de zero, igual. Ele nasceu na cidade Congonhas do Campo, Minas Gerais, no dia 18 de outubro de 1921. Era filho de Antônio de Freitas, Sobrinho e Maria André de Freitas. A mediunidade de Arigó começou a despontar muito cedo. Quando ainda era criança, já tinha visões e, com muito medo, quase sempre ia dormir no quarto dos pais. O tempo foi passando e Arigó não podia dividir com ninguém o grande medo que tinha, pois nenhuma pessoa acreditava no que ele dizia. Muitas vezes, essa sensibilidade exagerada o afastava dos outros meninos e, quando estava no grupo escolar, sempre previa o que ia acontecer com os colegas de classe se algum ia adoecer. Era comum, por exemplo, ser consultado se choveria ou não no dia seguinte. Ele sempre acertava e chegava mesmo a prever tempestade de granizo. Então, como acontece com muitos médiums ostensivos e médiums de grande poder, de grande mediunidade, de mediunidade de variado matiz, como era o caso de variado matiz, como era o caso de Arigó, a mediunidade se manifesta muito cedo, ainda na infância, e a criança, então, se vê com essa realidade que, muitas vezes, ela não sabe bem como enfrentar, como contar. Quando ela conta, as pessoas, às vezes, não acreditam, estranham, acham que a criança está mentindo ou que está, enfim, coisa pior até, enfim, perdendo o juízo, não é fácil, não é fácil. Então, é um misto de dom com fardo enorme a carregar a mediunidade. Quando ia procurar animais no campo, ouvia vozes que o mandavam seguir em uma ou outra direção, ou seja, já ouvia vozes, já era médium ou audiente nessa altura. Sem querer aceitar interferência no seu trabalho, ele ia na direção contrária e percebia que a outra que era verdadeira. Fritz dizia que ele era um cabeça dura e que lhe dera muito trabalho para controlar sua mediunidade. Então, veja-se que espíritos, enfim, desencarnados, essa equipe médica, enfim, sob a liderança do doutor Fritz, já vinham a muito, já haviam se interessado por Arigório e vinham a muito com ele interagindo, preparando-o para a obra que viria. Arigório, primogênito de nove irmãos e trabalhava duramente na fazenda de seu pai. Só fez o curso primário. Um dia, estava debulhando milho no paiol e dentro de um balaio com dezenas de espigas, encontrou um crucifixo bonito e reluzente. Não encontrando o dono, guardou-o consigo e naquele momento jamais pôde imaginar que com aquele crucifixo começaria mais tarde um grande trabalho de cura. Sabemos que Arigório não precisaria daquele crucifixo para curar as pessoas. Até então, sem nenhum conhecimento acerca dos fatos espirituais e sendo católico, o crucifixo apenas representou para ele um amuleto no início de seu trabalho. Lembrar então que Arigório, seguindo sua família, era católico e mesmo no início, quando essa mediunidade se manifestou e mesmo no início das suas atividades de cura, digamos, ele não estudava a doutrina espírita, não conhecia a doutrina espírita e no primeiro momento nem mesmo atribuía a espíritos desencarnados os seus dons, as suas habilidades, enfim, tudo aquilo que ele já presenciava e tudo aquilo que ele se mostrava então capaz de realizar. A essa altura, já na página 46 do livro, a autora nos diz Arigó casou-se com Arlete Soares de Freitas e teve sete filhos. Depois de casado, sua mediunidade tornou-se mais aguçada. Acordava às vezes assustado, vendo vultos no quarto. Seus primeiros contatos com Dr. Fritz foram muito complicados, pois pela falta de conhecimento o medo tomou conta dele. Tinha visões em sua casa e desesperado, corria para a rua pensando que lá se poderia ficar livre daquele pesadelo. E a voz que ouvia fazia de suas noites verdadeiros instantes de tortura. Um dia, essa voz tomou o corpo e eis que surge à sua frente nada mais que a figura de um médico calvo, de teza avermelhada, acompanhado de uma equipe de médicos e enfermeiros, como se estivesse numa enorme sala de cirurgia. Essas cenas eram tão nítidas e reais que ele não conseguia separá-las da realidade. Alguns amigos e familiares aconselharam-no a procurar um médico, mas as medicações receitadas por ele de nada adiantaram. Alguns chegaram mesmo a pensar que Arigós estivesse com esgotamento nervoso provocado pelo excesso de trabalho. Outros o advertiam para não dormir com o estômago cheio para evitar pesadelos. Padre Penido marcou consulta com o psiquiatra para que examinasse Arigó e diante dos exames o médico constatou que sua saúde física e mental estava perfeita. Depois da palavra final do psiquiatra, Padre Penido optou pelo ritual do exorcismo que foi realizado de forma convencional com queima de incenso, orações, ladainhas, adjurações e bênção da casa para livrá-lo dos espíritos maus e o padre ainda avisou Arigó sobre os males que o espiritismo que considerava uma heresia poderiam lhe causar. Arigó como católico praticante não desejava ir contra os dogmas de sua igreja e o médium sofria muito com todos aqueles conflitos. Imagine-se, você vendo sendo médium vidente vendo o Dr. Fritz outros médicos toda uma equipe ouvindo as vozes alguns acham que você está sofrendo esgotamento mental outros acham que você está maluco o padre acha que você está talvez possuído pelo demônio ou coisa que o valha e submete você a um exorcismo que coisa terrível enfrentar tudo isso nessa altura ele já casado com sua família enfim imagine-se o que não passou esse homem nesse primeiro momento até conseguir reconhecer do que se tratava tudo aquilo até aceitar com naturalidade a sua mediunidade não que isso por si o tenha livrado por certo como teve depois de muito trabalho e de muita preocupação e essa afirmação que a autora faz aqui esse padre que era amigo de Aligó de família enfim considerava o espiritismo uma heresia veja-se por exemplo como eu já mencionei na nossa playlist aqui obras contra o espiritismo a obra de Frey Boaventura Kloppenberg traremos outras depois mas enfim o título da obra a qual me refiro do Frey Boaventura faz inclusive realmente a palavra heresia enfim veja-se aqui no canal tá certo ou seja incutindo inclusive na mente da pessoa todo esse medo todo esse pavor mas enfim muitas vezes em seu quarto olhava para a parede e assistia assustado como um filme a várias cenas com espíritos desencarnados que nunca vira antes fechava os olhos pensando que pudesse evitar aquelas visões só que mesmo assim contra a sua vontade continuava enxergando doutor Fritz também aparecia para lhe informar da tarefa que realizaria nervoso e irritado com essas aparições resolveu procurar outro padre e colocá-lo à par da situação mas este ficou convencido de que Arigó havia enlouquecido e sugeriu que a família o internasse num sanatório psiquiátrico na cidade de Barbacena imagine isso não o padre resolveu ainda benzer a casa de Arigó com o intuito de afastar o demônio que acreditava estar lá de nada adiantou ele continuava tendo as visões ouvindo vozes e naquele momento o doutor Fritz falava diretamente ao seu ouvido não adiantava correr a explosão de sua mediunidade já era um fato consumado já era um fato consumado então veja-se realmente tudo aquilo que Arigó teve que enfrentar até mesmo a sugestão por parte de um padre de que a família o internasse num sanatório mas enfim sem entender nada desesperado sem saber mais o que fazer procurou por um amigo José Nilo de Oliveira que já era espírita e um estudioso da doutrina e lhe contou o que estava acontecendo José Nilo consciente de que Arigó era um médium deu-lhe a devida explicação sobre o processo mediúnico mas ingenuamente o advertiu cuidado Arigó aqui é terra de padre o clero domina e ainda perguntou você está preparado para sofrer toda a perseguição religiosa que possa ocorrer por conta desse trabalho pense no que vai fazer ou seja José Nilo foi ingênuo com aquela colocação pelo fato de achar que nós seres encarnados e imperfeitos podemos decidir ou mesmo interferir nos desígnios do plano espiritual ou melhor nos planos de Deus então Arigó teve a sorte de encontrar um amigo que era espírita entendeu que ele era médium mas esse próprio espírita sabendo das dificuldades pelas quais todos os espíritas passavam em tom amigável até mas entende a autora com certa ingenuidade o advertiu olha você quer mesmo seguir por aí veja tudo que você vai enfrentar a igreja vai lhe perseguir etc enfim mas entende a autora que o amigo de Arigó foi ingênuo porque na verdade a missão dele já estava traçada a espiritualidade já o havia escolhido e nesse sentido já era meio que um caminho sem volta mas enfim ficamos por aqui como disse está-se de um livro relativamente tenso cerca de 500 páginas teremos ainda outros tantos vídeos a fim de ter excertos que no somatório deem uma boa panorâmica da obra e nos permitam aqui fazer uma boa análise uma apropriada discussão do tema cirurgias espirituais hoje aquelas realizadas por Arigó que é o tema então desse importante livro do qual por certo recomendamos fortemente a leitura é um dos vídeos recomendados é um dos livros recomendados que já fizemos um pequeno vídeo aqui no canal falando é um dos livros recomendados que já fizemos alguns vídeos aqui no canal falando um pouco sobre ele está certo então ficamos por aqui por hoje teremos por certo outros vídeos mas como disse talvez uma série com 8 ou 10 vídeos para tentar cobrir todo o livro está certo muito grato então pela paciência pela atenção de vocês o tema é realmente fascinante lastimavelmente como bem colocou Herculano Pires Arigó terminaria por falecer sem ter sido devidamente adequadamente estudado a igreja o perseguiu a ciência não o compreendeu e os próprios espíritas da época talvez não tenham mas talvez não seguramente também não o compreenderam a sua mediunidade era tão extraordinária que inclusive superava certos paradigmas certas percepções certos princípios que o espiritismo da época havia estabelecido como como basilares e como imutáveis e Arigó veio inclusive subverter nesse sentido a própria doutrina tá certo muito obrigado meus amigos até o próximo vídeo tchau